O que é isso? O que é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui Eu vou focar aqui nessas missões Tudo bem? Aconselho que você faça o mesmo Toda vez que liberar novas missões aqui É que demora um pouquinho pra abrir Falta 4 horas pra liberar novas missões E você sempre cumpre e fica de olho aqui nessas missões Tá galera? Recebemos algumas coisas aqui que eu vou utilizar depois Então vamos lá Vamos ver aqui, eu já liberei Eu fiquei farmando, só fui evoluindo farmando Tá galera? Pegando bastante coisa, pedra, essas coisas assim E eu preciso dar agora das bancadas Eu ia fazer aqui, mas eu decidi trazer em vídeo Pra vocês verem aí fazendo as bancadas tudo Então vou pegar alguns itens aqui que eu peguei que seja necessário Vou pegar essas madeiras Beleza? Tem pouca coisa, tá galera? Porque É, vou pegar isso daqui Porque eu preciso justamente das bancadas Pra começar a... Vamos ver se esse aqui já dá pra fazer alguma coisa Opa, apertei errado aqui A gente vai precisar dessas bancadas aqui Pra começar a evoluir no jogo, né? Deixa eu fazer essa primeira aqui, ó Bancada de serralheria Serraria, né? E deixa eu já pegar esse matinho aqui que ficou faltando ele Beleza? Deixa isso aqui pra cá É o seguinte, eu vou colocar aqui fora Eu acho que a gente vai precisar fazer um piso, hein? Pera aí que a gente nem fez, né? Só concluiu aqui Vamos fazer agora? Pera aí Não, primeiro eu vou fazer isso daqui, ó Vamos fazer por partes A fogueira Beleza, craftou a fogueira Ela já tá aqui, ó A gente não tem uma fogueira E ela dá pra colocar no chão Não tem problema Vamos ver Eu vou colocar aqui mesmo no canto aqui, ó Beleza? Depois eu vou arrumar um espaço Pra todos esses itens aqui Eu tô com o inventário cheio Eu acho que não era pra ter pegado tudo isso de item não, hein? Nós vamos craftar aqui agora Agora sim Vamos craftar essa bancada Eu creio que vai precisar do chão Level 1 Pra poder estar colocando ela Então é o seguinte Essas bancadas Aqui vai ser onde eu vou fazer o cômodo, né? Level 4 Tudo mais Deixa eu dar uma olhada Eu vou fazer aqui, ó Vou colocar essas bancadas tudo aqui Pera aí Eu vou criar um outro cômodo aqui Só que este cômodo Deixa eu colocar aqui Beleza Sucesso Aí, um cômodo assim Tá bom, ó Tipo, 3x3 Que nem o outro aqui, né? Sucesso, tá, galera? Então, é... Deixa eu já craftar aqui agora Pera aí Aí, agora já dá Vou colocar aqui tudo por aqui mesmo Depois a gente Deixa a base Show de bola aí, hein? Eu preciso pelo menos de uma no começo De uma de cada O chuveiro eu já fiz, tá, galera? Precisei fazer o chuveiro aí Vou fazer agora o forno Defundição Sucesso Produção Coletor de água Será que vai dar pra gente fazer aqui? Cabe no inventário? Cabe Tá bom, então E essa daqui, ó Bancada de maçonaria A gente vai precisar dela também Sucesso Eu acho que já utilizando todos os itens aí Que a gente tinha no momento Mas essas são as bancadas aí Que a gente vai precisar De início, tá, galera? É muito importante fazer essas bancadas aí, ó Esse coletor de chuva Vou deixar próximo aqui É, vou deixar É, deixa aqui, ó Vou colocar aqui Ela Peraí, eu vou deixar próximo, então Deixa aqui, ó Deixa aqui Depois a gente É, vê um local aí melhor Agora sim A gente tem as coisas aqui Pra gente poder tá Tá fazendo Deixa eu já colocar madeira aqui Que eu vou precisar de bastante madeira Pra fazer carvão Tudo mais Ferro Beleza Vou já colocar aqui Colocar madeira mesmo Que aí eu vou farmando E pego mais E aqui fazendo pedras sefinadas Tá, galera? Que a gente vai precisar Pra poder craftar Os outros itens aqui Então, por enquanto Tá assim, ó Aqui eu tô deixando a comida Beleza? Vou arrumar um lugar aqui Pra comida também A pedra já tá fazendo ali Deixa eu pegar mais madeira aqui Pra eu poder Colocar no fordo lá, hein? Pegar as garrafinhas de água também Opa, tem carvão aqui Esturo Beleza Sucesso Deixa assim por enquanto E esses aqui Deixa eu dar uma olhada Pra ver se tem algum item Pra eu poder tá craftando aqui Deixa eu ver roupa Não Arquiflecha não Por enquanto Coletor de chuva É, tem a horta Horta, né? Horta, ó Deixa eu fazer uma horta aqui Rapidamente Acho que precisa disso Eu nem vi o que precisa ali Eu acho que é isso É isso mesmo Madeira Fazer uma horta Uma só tá bom Pra não gastar Muito recurso, né? Então todos os itens básicos Aí a gente já fez De próximo vai liberar A bancada do armeiro Essa aqui Mesa de costura Mas é mais lá pra frente E a gente vai precisar Desses itens aí Eu vou farmando Até lá enquanto isso, hein? Eu vou deixar esse aqui Próximo aqui, ó Colocar aqui pra frente Beleza? Sucesso É o seguinte Agora sim eu vou guardar Esses itens Vou pegar essa semente E é isso Deixa eu guardar aqui Beleza Ah, as garrafinhas As garrafinhas de água Deixa eu pegar Acho que elas estão aqui, ó Agora já tem onde Encher as garrafas de água Bem, aqui é pra gente Fazer carvão, né? Eu não vou fazer carvão Por enquanto Beleza? Dá pra gente fazer É, por enquanto Eu não vou fazer Os itens que tem Que tá pedindo aqui Porque vai precisar É sendo que eu já vou Precisar de carvão Acho que eu já vou Fazer ali, tá, galera? Deixa eu só colocar esse Aqui Agora sim Agora fica melhor Beleza? Aqui tá em andamento E eu vou deixar Eu não vou Eu não vou quebrar Todas essas árvores, não Eu vou fazer uma casa pequena, tá? Fazer uma casa bem pequena E segura Eu vou Eu não vou fazer tão grande Que nem a minha A minha principal A minha principal Pra poder fechar ela, mano Vai ser tenso, tá, galera? Pra poder fechar ela toda Level 4 Eu Nela eu quis fazer uma Uma muralha, né? Uma muralha Mas 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 não que seja errado, tá? Eu Eu vou fazer, mano Vai demorar Mas eu vou fazer Beleza Sucesso Colocamos todos os itens aqui Eu tô sem energia, tá, galera? Ó Todas as bancadas funcionando Sucesso Agora o próximo vídeo Eu vou ver aqui Porque tem eventos aí Que aparecem no mapa, né? Continuamente Eu vou Continuar farmando aqui Quando aparecer evento Eu vou trazer para vocês, tá? Todos os eventos aí Iniciais E E E também as invasões Lá das bases Que são fixas No mapa, tá? Eu vou trazer Todas elas São iguais A minha Pra você também É a mesma Só muda o nome Tudo bem, galera? Mano, eu tô gostando muito Dessa série aqui, tá? Tô me empenhando bastante Nesta conta aqui Eu não pretendo Eu pretendo só jogar nela Mostrando pra vocês Todos os esquemas É Evitar, assim Fazer bug Essas coisas, tá? Só os macetes mesmo Eu vou tá trazendo Pra você poder tá evoluindo Aí no jogo Comentem aí O que vocês acham Desta ideia, tá? De eu tá fazendo Só os macetes normais Beleza? Então Esse daqui Foi o vídeo de hoje Eu vou esperar Liberar aqui As novas missões Vou esperar Agora eu vou entrar Na minha conta principal Vou farmar lá um pouco Porque eu já gastei energia Toda Dessa daqui, tudo bem? Então se assistiu até aqui Deixe seu comentário no vídeo Deixe seu like Pra poder divulgar esse vídeo Pra mais pessoas no YouTube Um grande abraço E fui!